Deixa eu ver se tá gravando, isso aí. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez falando agora do Pokémon Present, cara. Eu não ia fazer, tá? Eu não ia fazer React, porque o vídeo é muito longo, né? Mas eu vou dar uns pulinhos, eu sei que vocês já viram o vídeo. Mas quando eu vi isso aqui, cara, eu falei, não, tem que falar. Porque tá aqui na cara, ó, as referências. Referência. Aqui nesse canto, tem no lado, você olhando até o lado esquerdo, tem os três iniciais do Legend. Três iniciais do Legend. Embaixo tem o Green Ninja e o Incinerece, que são os personagens praticamente principais do Unity. E o Sylvan, que vai ser lançado. Embaixo ali o Sword Shield, que também tem a ver com o Sword Shield, mas também tem a ver agora com o Pokémon Masters. E pra cima ali, ó, os remakes, cara. E o jogo... E a versão ali, ó, lá no teto, ali no lado direito, no Arceus ali. Os jogos originais embalados do Diamante Pélula, mais o DS Preto, edição ilimitada do Diamante. Pô, não tem... Quando eu li essa referência, eu falei, tenho que fazer React. Eu tô reagindo já... Somente essa tela parada. Então, vamos lá. Deixa eu ver, eu vou botar a legenda. Mas vou adiantar aí, ó. E eu vou falar do Unity primeiro. Eu consegui ver ao vivo, né? Mais ou menos. Só que sem dublagem, sem nada. E eles anunciaram a data pra 22 de setembro. Isso que eu temia. Mas era uma das minhas apostas. Eu queria que fosse no começo, mas a minha aposta era final de setembro. Porque terminaria a primeira temporada no Switch, entendeu? A gente... O pessoal do celular vai entrar numa nova temporada por isso, entendeu? Só que, ó, pré-resistra, gente. 5 milhões de pré-resistra, a gente vai ganhar bastante coisa. Eu vou ganhar um Pikachu de cara. Mais uma roupa. Festival. Lendo demais. Vou usar esse Pikachu pra sempre. Aí tá falando, jogadores... Essa Switch lançaram o Zero Hora, né? O Mobile vai poder linkar com eles, né? Vai poder ter ele também, se eu não me engano. Finalmente, preview. Futuras autorizações, né? Trazendo aí o Mammoth Swine. Blastoise pra quê, né? Mas eu acho que estão falando do Mammoth Swine. E do Sivion. Que eu creio que eles vão vir na atualização. Vai vir junto com a versão de celular, entendeu? Nesse meio tempo, Blastoise vai aparecendo. Acredito que o Blastoise vai ficar pescanteio. Blastoise é muito roubado, tem que vir. Eles já estão, tipo assim, anunciando na frente. Algo que vai vir. Entendeu? Eu acho que o Blastoise já tá a caminho. Agora, esse aí... Acabei flopando esse jogo. Não que ele é ruim. Ah, mas não é meu estilo. É Pozo. Virou agora Café Remix. Já tinha suspeitado por causa do... Vai fazer um ano o jogo, né? Já tinha suspeitado por causa do... Do Dash Tag lá, né? Tinha... Tava lá Café Mix e depois... Remix. Caraca, esse novo nome. Sem dúvida. Conheço esse jogo. Conheço o Pokémon. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Pokémon Master. Vamos adiantar. Vai adiantar esse aqui que eu te vi. Eles vão... Só mudar o nome. Eu acabei. Cara, não posso. Tem que voltar. Agora, o aniversário de dois anos, Pokémon Master. Olha, de cara. Tá bom pra vocês? Eu quero ver se estão dizendo alguma coisa aí, cara. Não tem nada dizendo que é Master Fe. Vamos ver. Eu acho que não. Os eventos agora estão funcionando, né? O Signo na Suíte de Leão. O Eternatus. Até agora eu não falava nada de Master Fe. Vamos ver. Começa agora. Quinta-feira, na verdade. Amanhã vai começar. Isso aí. Tipo, vamos poder... Não sei como vai funcionar isso. Amanhã eu vou trazer vídeo. Eu fazendo a roleta. Sem dúvida. Então, fique ligado. E já começa em agosto, né? Olha lá. Especial. É Master Fe. Pass. Agora sim. Vai ser Strike, tá? Vai ser Strike. Qual é a outra unidade que vai vir no aniversário? Não sabemos. E no meio de setembro, os vilões vão ganhar um prelúdio, né? Eu já tinha anunciado isso. Que eles vêm a vir. Ia ser com vilões aí, ó. Olha que coisa maneira. Gente, espero o Data Mine, tá? Data Mine vai vir no final do mês mesmo. Mas tem que ser antes do dia 30. Já pegou essas gemas? Já peguei já minhas 3 mil gemas, já. 30 mil. Que ideia. Porque é um gol. Entendeu? Vai vir com coisa. Não me importa, porque é um gol. Só pausar rapidinho. Pra falar, né? Vou voltar rapidinho. Pra falar o seguinte. O que acontece sobre o 2 anos do aniversário? Se eles estão anunciando que o N vai vir dia 30, provavelmente vai vir uma carta na próxima segunda-feira ou até quarta-feira que vem. E a atualização vai sair dois dias depois. Eu creio que a atualização vai sair dia 27. Mas gostaria muito que saísse dia 27. Na verdade, até antes. Eu gostaria que saísse sem ser amanhã na próxima quinta-feira. Pra eu poder já fazer vídeos pra vocês, analisando o data mining. Que eu sei que vocês... Não creem que vocês estejam mais ansiosos do que eu. Mas vocês estão ansiosos. Eu tenho certeza. Então, a próxima semana vai ser meio monótona. Eu sei. Mas eu acredito que vai vir a carta do desenvolvedor. Que eles prometeram pro final do mês. Talvez falando mais coisas que o trailer não falou. E a atualização na mesma semana. Então, espera. Espera. Semana que vem vai vir notícias bombásticas. Então, vamos avançar, né? E vamos... Os remakes. Sensacional. Foi ótimo. Foi ótimo, Tortig. Nossa. Caraca. Imponente. Imponente. Tá bom o que é mais? Agora, sinceramente. Vou até avançar um pouquinho. Queria que esse jogo fosse pra celular. Não pra Switch. Não porque é graficamente ruim, tá? Porque eu tô achando muito bom. O gráfico tá muito bom. Mas... Não vale preço cheio nessa geração de Switch, cara. Não vale. Pagaria muito bem uns 150, mais ou menos, pra jogar no celular. Olha isso, cara. Porque é o Pokémon seguindo você, cara. Dá vontade de trazer uma série aí, ó. Jogando DS. Quem quer uma série DS, comenta aí embaixo. Jogando Platinum ou até Diamante Prela e jogando um Red Gold SoulSilver, Red Gold talvez, que eu gosto mais. Porque eu não preciso ir na água atrás do Lugia. E o Pokémon fica na torre. Fica na torre. É fácil chegar lá na torre. E o Pokémon fica seguindo atrás. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Comenta aí o que você acha. Vai ter... Vai ter... Vai ter... Eu tava... Cara, aquele... Há uma base, velho. Meu pai do céu. Pokémon. Pokémon. Encontra aleatório mostrando Pokémon, cara. Olha a voz. Meu pai do céu. Só queria que esse jogo fosse... pra celular também, espero que eles não tivessem no futuro, quem sabe, não sei, pra quem não sabe quem tá fazendo esse jogo não é a Game Freak, é o mesmo desenvolvedor do Pokémon Home, que também é pra celular, é um aplicativo pra celular e pra Switch, então cabe, 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 cabe pra mobile, eu não consigo falar isso, olha a Síndia, olha a Síndia, e aí você fica pensando aqui, é farm, é planal, é nada, é nada novo, toma aí, brilhante daimo, esse é o trailer, esse é o trailer, muito bom, eles vão falar, né, nos próximos três meses vão vir o jogo, é praticamente, olha lá, olha isso, o Chibi, cara, eu gosto do Chibi, cara, te juro, eu gosto do design assim, um que é isso, tá fazendo, representando uma coisa que os fãs velhos já sabem, os fãs novos não sabem, confesso, mas dificilmente, confesso que eu vou adiantar, tá, vai ficar muito longo, porque, tipo assim, estamos remostrando, estão falando aí, ó, baseado, olha isso, baseado no DS, eles fizeram a versão do Switch Lite, lindo, preto, lindo, quem quiser me dar, só comentar aí embaixo, eu passo as informações, caixa postal, etc, para se mandar, agora, agora é o Legend desenvolvido para Game Freak, era o jogo que eles queriam fazer, nossa, a investida, picada, brabo demais eles, estão muito brabos, essa apresentação dos iniciais é muito braba, curti demais, onde os humanos e pokémons viviam ainda separados, eu sei, isso aqui é ancestral, ancestral, cara, bonito, tá, bonito, tem jogo gráfico melhor, mas, cara, eu vi um jogo de 16 bits, pixelado, que eu joguei na minha infância, virar isso, tá entendendo? Eles batem na nostalgia legal, olha isso, aí, não tem time de vilão, os vilões são os pokémons, nossa, olha a exploração, vai entrar logo na Beautyfly, né, em vez de pegar e evoluir, não, vai botar para lutar, olha isso, olha isso, solta fogos, que viagem, ruínas, olha isso, velho, tá maluco, tentaram fazer que nem Zelda, né, ele pula no penhasco e começa a voar no planal, olha isso, cara, Zelda não tem isso, nossa, cara, design inspirado, ao meu ver, aquelas histórias orientais, assim, feudal, tá duro, muito lindo, isso é a evolução, se não me engano, os Thunlers, por que ele não evolui mais, não sei dizer, porque ele não evolui mais, nossa, pokémons aí, pokémons são criaturas terríveis, isso aí, tá vendo, essa é a folhinha, nossa, 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 eita, olha isso, agrobático, eita, Caraca, maluco, se vai tentar capturar, olha lá, Great Ball, vai ter Great Ball versão ancestral, vou colocar aqui, vamos grau, nossa, tá maluco, Big Eric, olha, versão, olha isso, cara, quem está criticando esse jogo, morreu por dentro, morreu por dentro, não tem espírito, não tem, não tem mais alma, é amargurado, 100%, cara, olha isso, olha a cinemática, anime, a imagem, a imagem animada, da capa do jogo, tá merda, ansioso, para jogar, não, porque não tem no Switch, mas, um dia eu jogarei, também, não sei, caraca, serviço de novos pokémons, montaria, os caras criaram, cara, eu acredito, que vai ter mais pokémon, regionais novos, tá, primeiro, Grauling, ele tem evolução já, tá, quem não sabe, eu acho que aquele Grauling, não vai evoluir para uma canine, no qualquer, ele vai evoluir para uma canine, dessa região, é fogo e pedra, o tipo dele, quem, ainda não sabe, antigamente, era, região, no Siu, no Siu, antes de o homem destruir tudo, como que era, maneiro, olha isso, cara, Galaxy Expedição, cara, antigamente, o Team Galaxy, era o team que patrocinava as expedições, acho que ficaram mal, depois que eles conheceram a história, e quiseram dominar o poder, acho que quem deixou a coisa mal, deve ser o, o Sairos, né, felizmente, trouxeram de várias outras regiões, né, muito maneiro esse conceito, cara, eu fico em dúvida, se é homem, se é mulher, ainda estou em dúvida, não que eu vejo problema nisso, mas, o pessoal está chamando ele de, versão, é, professor Roe, versão ancestral, caraca, o que o mono dele, tem um desenho do Godok, ali, embaixo, que a legenda não está mostrando, muito brava, muito brava, você vai praticamente ser um explorador, que vai fazer pesquisas, na região de, insuem, entendeu, que era a antiga, sinor, antes de sinor, ser sinor, insuem, antes de sinor, ser sinor, era, você é um explorador, dessa vasta região, tem que craftar item, tá, olha lá, tem que craftar item, as pokebolas, não é ir no shopzinho comprar, você vai ter que ir atrás dos materiais, e fazer essas pokebolas, você pode falecer, faleceu, essas batalhas, ainda não estão me convencendo, tá, estou falando de tempo real, mas não é só tempo real não, tá, não que eu ache ruim, tem que evoluir, você tem que descobrir essas coisas, além de você, tem que capturar pokémon, e tem que fazer, pesquisa sobre eles, você agora é um pesquisador, cara, muito bom esse conceito, de exploração, aconselho, algo muito louco, para a série, espero que, um spin-off, que permaneça, por um bom tempo aí, que vai muito além de, muito além dessa região, né, aí, batalha, mostra a ordem, ele vai aparecer no Pokémon Master, no meu ver, tá, aí você vai escolher os movimentos, Dependendo do estilo que você escolher, que é um golpe forte, né, que é o punhozinho, ou o golpe rápido, que é o estilo forte, o estilo rápido, né, você adianta o atraso do teu movimento, né, Pokédex, aí do Pokédex, tá vendo, Pokédex, praticamente, ó, você tem que fazer, ó, os desafios, para conseguir, não é só capturar um Pokémon e registrar, isso aí é maneiro, isso aí dá uma possibilidade maior, de time de jogo, já que não vai ter ginásio, liga, essas coisas, cara, esses Pokémon que eles botaram, montaria, bravo demais, evolução, né, o Ruda, evolui quando, vive, ah tá, por isso que ele evolui mais, porque ele não evolui, ele não fica mais no tempo rigoroso, da região antigamente, né, nunca mais evoluiu, está explicando por que ele evoluiu, tá explicando por que ele evoluiu, básico, surfe com grande poder, nada, evolui para esse Pokémon, porque tem a possibilidade de possuir o resto de alma que mortal de agora, É água fantasma Aqui eles têm Se não me engano é psíquico Normal psíquico Olha lá Bravierty É psíquico voador No inverno, pode incubar Ondas de choque Esse psíquico cut O Graul É muito Um protetor Com excelência Muito maneiro Ele acabou fazendo Pedra Olha isso O Pokémon já achou Uma chave A história pra conectar Sua aventura Vamos ter que descobrir jogando Ou assistindo gameplay Felizmente não vou poder trazer Até o momento não tem nada confirmado De que eu não poderei trazer esse jogo Pro canal, infelizmente Ainda só tem o celular pra jogar E acabou gente Acabou Esse é o vídeo Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Ter tido essa paciência Vou voltar lá pro início Isso aqui de setembro Tela final Na paciência TV Vídeo Gostei muito das novidades Realmente Raipor Em vários sentidos Estou ansioso Pro aniversário Pokémon Master No nosso caso aqui no canal E Pokémon Unit Em setembro Ok? Nos vemos até lá Muito obrigado Até a próxima Tchau Forte abraço